Música Oi gente, nós estamos aqui hoje a equipe toda do Instituto Vila Mil Acabamos de acompanhar um parto lindo, uma paciente que era o primeiro bebê dela Teve um parto natural na água A gente filmou um pouquinho dos bastidores que vocês vão ver E foi um parto muito lindo, nós estamos muito felizes com a chegada de mais um bebê lindo e saudável Música Música Olha que salvou ela, olha ela Música Os bastidores, a vida é essa gente, a vida é essa Música